Música De volta com o nosso programa O Melhor da Manhã ao vivo aqui na sua TV Gazeta RN Já está aqui comigo o meu amigo, empresário, jornalista, ex-deputado, ex-presidente da Assembleia Legislativa Nelson Freire, doutor Nelson Freire, bom dia, seja bem-vindo pela primeira vez ao programa O Melhor da Manhã Bom dia a você também, Gleiton Batalha, bom dia a todos os telespectadores E eu quero lhe parabenizar por esse programa, espetacular rapaz E você com essa sua desenvoltura leva para o telespectador coisas interessantes Agora mesmo a gente estava assistindo a professora Vanessa Que deu uma aula mostrando as coisas da educação Você está de parabéns por esse programa Ok amigo Desejo muita sorte, muito sucesso e quero ser chamado outras vezes Vamos, nós que fazemos a TV Gazeta teremos o prazer de trazê-lo aqui novamente Ô Nelson, agora você tem um currículo vasto na política aqui do estado Mas depois você virou comunicador Você criou um blog e você tem um programa de TV Como é que surgiu essa ideia, tanto do blog ou do programa Quem chegou primeiro, o blog, ou foi o programa, o programa, o blog Conta essa sua história aí de sucesso para o nosso telespectador O detalhe, Greg, isso é o seguinte Eu fiz economia e jornalismo ao mesmo tempo E, obviamente, naquele momento, naquela época A parte do formando em economia Falou mais alto E por isso eu entrei nas empresas E depois a política me atraiu bastante E eu me tornei político aqui em Natal Depois aqui, a nível do estado De fato, havia aquela coisa do jornalista que estava ali Eu cheguei a escrever colunas em jornais Até o dia que eu fui presidente da Assembleia A partir dali eu parei as minhas atividades de jornal As minhas atividades jornalísticas O tempo foi passando E há seis anos Uma luzinha acendeu e disse Por que eu não me lembrava que era também jornalista E aí veio a ideia de voltar a me comunicar com as pessoas Eu já tinha me aposentado como deputado E eu entendi que o veículo televisão Seria um local bacana para a gente poder ouvir as pessoas Para a gente poder dar as nossas opiniões Os nossos pontos de vista sobre alguns assuntos E, a partir daí, veio a elaboração do programa Que chama-se Ponto de Vista Que eu tive já também a alegria e a honra de entrevistar você nele Então, são seis anos de programa Nós estamos na Band É uma referência também Tanto quanto a nossa TV Gazeta E o blog veio depois O blog surgiu um ano depois do programa Ele veio mais para dar um apoio ao programa Para tornar mais Para um outro tipo de público Mostrar que a gente tinha aquele programa na televisão Mas o blog... Você tinha uma coluna também no Jornal de Hoje Ponto de Vista Também tinha Eu tive a coluna chamada Ponto de Vista Comecei, inclusive, na época da República Era a mesma coluna De modo que sempre que eu trabalhei Na área de jornalismo impresso A minha coluna sempre se chamava Ponto de Vista Então, para a televisão Foi um pulo E no blog O blog, hoje, ele está andando pelas próprias pernas Graças a Deus Ele realmente já está completando cinco anos Temos o programa 6, o blog 5 anos E a gente tem hoje uma abrangência muito bacana A gente deve... Nós devemos ter hoje uma leitura diária em torno de 20 mil pessoas É um blog que trata de vários assuntos de política Trata de economia Tem colunas interessantes Tem articulistas que diariamente também escrevem seus pontos de vista sobre vários assuntos De modo que foi naturalmente acontecendo isso E eu me sinto muito feliz Eu estou me realizando também como jornalista Da mesma forma que eu já me realizei como político e como economista Só que o jornalismo é a menina dos olhos hoje Quando eu falo sobre isso Eu fiquei tão feliz porque você me fez essa pergunta Porque realmente os olhos chegam e brilham Porque é uma atividade muito bacana A gente está em contato com as pessoas A gente está conversando com você A gente conversa também com os nossos entrevistados O programa, na verdade, é temático O programa da televisão é temático Cada semana um tema diferente E nesse programa temático Obriga a mim mesmo a estar mais dentro daqueles temas E como leva ao telespectador Às vezes, muitas das vezes, verdadeiras aulas sobre assuntos os mais diversos Nelson, como é manter? Qual é a fórmula do sucesso? Você manter um blog que tem 20 mil acessos diários É um programa de TV que também já é um sucesso E um mercado pequeno ainda como esse mercado publicitário de Natal Batalha, na verdade, primeiramente tem que agradecer a Deus Em tudo que a gente faz Como você também faz isso E você também faz com muita competência E faz bem feito Mesmo considerando a pequenez do nosso mercado A gente prima para ter um produto de primeira linha Eu acho que o segredo está na qualidade do que a gente faz Na qualidade do que a gente apresenta para o próprio mercado Então, na hora em que você atinge o telespectador Na hora em que você atinge o leitor Na hora em que você encontra a fórmula de chegar junto dele E fazê-lo ter interesse em ler ou assistir Na verdade, você também desperta o interesse no próprio mercado Que vai querer, claro Vai querer usar aquele veículo Aquele programa ou aquele blog Para mostrar para os leitores e telespectadores Os produtos que eles têm Agora, infelizmente, a gente tem vivido, de fato, este ano Essa famosa crise Que ainda não saiu de cena Nós esperamos, realmente, que no próximo ano, 2017 Ela comece a ficar mais diluída E a gente possa experimentar um novo crescimento econômico no Brasil Não é tarefa realmente fácil A gente ainda está vivendo uma ebulição política no país A questão econômica vai demandar um tempinho para ser solucionada Mas o Brasil é maior do que tudo isso O Brasil, quando eu era menino Faz muito pouco tempo, inclusive Quando eu era menino, eu via muito essa história O Brasil é um país tão bacana Que mesmo que algumas pessoas destruíssem o Brasil durante o dia Ele ressurgia pujante durante a noite e na madrugada seguinte O Brasil ainda é isso O Brasil é um país maravilhoso Resta apenas a gente ter a noção desse tamanho E mais do que isso A gente ter a noção da responsabilidade de cada um de nós Enquanto cidadãos Tanto na atividade econômica Como também na atividade política E na melhor escolha dos nossos representantes Porque, na verdade, os representantes da área política São representantes da sociedade Então nós temos que também Nos redimir Todos nós, enquanto cidadãos Buscar escolher melhor Porque dessas escolhas É que resultam as coisas Resultarão a mudança para o país Ô Nelson, o nosso programa é ao vivo Infelizmente o nosso espaço é escasso Eu quero agradecer de coração A sua presença no programa Melhor da Manhã E desejo a sorte mais uma vez Ao blog e ao programa Ponto de Vista Eu é que agradeço a você Por essa oportunidade maravilhosa É sempre bom conviver com você Que é um talento Uma pessoa extremamente importante para mim Que é meu amigo pessoal Quero parabenizar a TV Gazeta Por ter você aqui Ok E parabenizar o seu público Porque realmente o seu programa é muito bom Ok, mais uma vez agradeço E até amanhã, querendo Deus E até amanhã